Hey, censuradas! Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa sigla gigante que tá aí no título do vídeo, mas hoje eu vim aqui pra desmistificar ela, contando pra vocês o que ela significa, de onde saiu e o que é que eu acho dessa atualização no mundo LGBT. Mas fica comigo até o final, porque eu quero muito saber o que vocês pensam também, ok? LGBT, QQI, CA, PF, 2K+, o que é que é isso? Uma nova sigla que tem como proposta substituir o LGBT que a gente tanto conhece e usa. Como muitos de vocês sabem, há anos atrás, a sigla do nosso movimento era simplesmente GLS, que significava gays, lésbicas e simpatizantes. Ela surgiu pela década de 90 e, 15 anos depois, foi deixada de lado pra dar espaço pro termo LGBT, que coloca as lésbicas na frente, aumentando o protagonismo e a nossa visibilidade, e engloba também bissexuais, transexuais e travestis. Só que de lá pra cá, o espectro queer foi se mostrando cada vez mais diverso, e a gente foi conhecendo várias outras identidades de gêneros e orientações sexuais. Então, com o intuito de não deixar ninguém de fora, essa sigla foi aumentando cada vez mais, né? Assim, nós ouvimos falar de GLBT, LGBTQ, LGBTQI, LGBTQIAP+, e por aí vai, né? Até que chegamos, finalmente, ao LGBTQQI, CA, PF, 2K+, A sigla foi divulgada no início do ano passado pelo site inglês The Gay UK, e desde então foram levantados diversos questionamentos a respeito dela. Mas calma, porque antes de entrar nesse assunto, eu quero contar pra vocês o que quer dizer cada letrinha dessa. O L continua sendo pra lésbicas, o G pra gays, o B pra bissexuais, o T pra transexuais e travestis. Um dos Qs é pra queer, que pra quem não assistiu a todos os meus vídeos e não faz ideia do que isso quer dizer, é um termo guarda-chuva que abrange todas as minorias sexuais e de gênero. E eu não vou poder monetizar esse vídeo porque eu falei sexuais. O outro Q é pra questionando, que no caso eu acho que já fica bem claro o que quer dizer, né? Aí partimos pro I, de intersexo, ou seja, pessoas que nasceram com variações anatômicas que impedem elas de serem definidas como do sexo masculino ou do feminino. Até aqui eu acho que ainda tá bem tranquilo pra todo mundo entender, né? São coisas que a gente já tá acostumado a ouvir falar há algum tempo, né? Mas agora vamos pra uma parte um pouco mais diferente, então presta atenção, hein? Começando pela letra C, de curioso, ou seja, alguém que tem curiosidade de experimentar outras coisas apesar de saber muito bem o que é. A é de asexual, que eu já falei bastante aqui no canal, então vocês já devem saber muito bem o que é, né? E se ainda não sabe, clica aqui no card. P é de pansexual e polissexual, que eu também já expliquei aqui no canal, mas basicamente o primeiro significa pessoas que sentem atrações por outras pessoas, independente do gênero. E o segundo significa pessoas que têm atração por pessoas de vários gêneros, porém não por todos. Por fim, temos o F representando amigos e familiares. E depois disso temos o único número da sigla inteira, que é o 2. Será que vocês imaginam o que significa? Two spirits, que em português seria dois espíritos. É uma identidade indígena-americana que não possui padrão de gênero da sociedade como homem e mulher. Eles acreditam ter nascido tanto com o espírito masculino quanto com o feminino dentro deles. Então eles desempenham papéis sociais e se vestem de acordo com os dois gêneros. Aí veio K, de kink, que foi a adição mais polêmica da sigla. E engloba os fetichistas. Inclusive aqueles que são hétero e cis. Já o mais está aí para indicar todas as nomenclaturas que não foram inseridas na sigla. Como, por exemplo, os hominissexuais. E aí, vocês já conseguem ter uma ideia de por que essa novidade gerou tanto debate e reações polêmicas? Bom, para início de conversa, na tentativa de abraçar e dar visibilidade para todas as lutas da comunidade LGBT, a sigla ficou tão grande que é quase impossível de decorar mesmo para quem faz parte dela. Uma sigla com mais de 12 letras simplesmente não é prática. Além do tamanho, muita gente foi contradição de alguns grupos. O K, para as pessoas que têm fetiche, e o F, dos aliados. Segundo essas pessoas, eles não fazem parte da causa. Afinal, a sigla deve expressar questões de sexualidade e gênero. Ou seja, qualquer pessoa que não seja heterossexual e cisgênero. No caso, o F e o K são exatamente isso. Hétero e cis. E, sinceramente, eu super concordo. Eu acho mais absurdo ainda terem se dado o trabalho de incluir essas letras, enquanto deixaram de fora o O e o D, por exemplo. Claro que eu, sendo lésbica, também posso ser kinky. Mas aí eu já estaria incluída na sigla por conta do L, entendeu? E aí o K se faria totalmente desnecessário. Agora dá um pause nesse vídeo e leia a sigla do título de novo, prestando muita atenção se tem alguém no mundo que não está incluído nela. É muito difícil. Porque, pensa aqui comigo, todos os queers, ou seja, nós LGBTs em geral, já estamos incluídos nela. E agora os cis e héteros também, por conta dos familiares, amigos e fetichistas. Então, a não ser que no quarto você só faça papai e mamãe e fora dele você não tenha nenhum... Presta atenção. Nenhum amigo ou familiar que seja do arco-íris, aí sim você não está na sigla. Mas, sinceramente, para achar alguém assim, só se vê isolado em uma ilha. Porque se você aí que está assistindo acha que não tem nenhum parente ou amigo do babado, meu bem, olhe em volta de novo, porque eu te garanto que tem alguém. Só na minha família mesmo tem uns cinco no mínimo. Galera, um aviso aqui bem rápido antes da gente continuar. Se você quiser entender melhor o que é orientação sexual, identidade de gênero, ou quiser aprender um pouco mais sobre as possíveis orientações, as identidades, tipos de atração, é só clicar aqui no card, tá bom? Quem sabe você não se encontra por lá, não se descobre e se entende melhor, né? Eu acho que um ponto essencial nessa conversa é justamente a luta em si. Porque para a gente que é ativista, que é militante, que está tentando cada vez mais abrir espaço para a nossa comunidade, para a gente que está todo dia falando sobre esse universo queer, essa evolução na sigla atrapalha e enfraquece muito o movimento, à medida que dificulta o diálogo, principalmente para quem não é da comunidade. Como eu já falei e repeti aqui no canal diversas vezes, o preconceito nada mais é do que a falta de conhecimento. Agora me diz como que eu vou levar esse conhecimento para uma pessoa que não é do meio se só a sigla já tem mais de 12 letras. Fora o fato de que quando eu chegar no meio da sigla, a pessoa já se desinteressou, já virou a cara, já está pensando no que vai comer no almoço. Tem toda a questão da confusão que cada uma dessas letras vai causar na cabeça dessa pessoa. Afinal, pensa aí comigo, se tem letras nessa sigla que a gente que está na comunidade já não está familiarizado, imagina para uma pessoa que malmente entende o básico, que é lésbica, gay, bi e trans. Então, na minha cabeça, a gente precisa facilitar o diálogo, porque se a pessoa consegue entender o que você está falando, consegue acompanhar o seu raciocínio, ela vai estar muito mais aberta a debater com você de uma forma saudável e vai ter também mais empatia. Eu queria ser sincera com vocês e admitir que eu fiquei muito receosa de trazer esse vídeo aqui para o canal. Em primeiro lugar, por medo mesmo de desrespeitar todas as letras que foram incluídas na sigla. Afinal, querendo ou não, eu sou privilegiada de alguma forma, porque a minha letra está lá desde o início, desde a primeira sigla. E o meu grupo tem muito mais visibilidade do que quase todos os outros. E em segundo lugar, porque eu não queria vir aqui e expor a minha opinião para depois ter um monte de inscritos concordando comigo só por a gente ter essa afinidade, entendeu? Coloquem na cabeça de vocês que eu nunca, nunca vou querer que vocês pensem igual a mim se não for genuíno. E genuíno, o que eu quero dizer, é sem ter refletido sobre o assunto além dos meus vídeos, trocado ideia com outras pessoas, pesquisado mais, entendeu? Eu entendo que é natural a gente estar mais aberto a concordar com as pessoas que a gente simpatiza, que a gente confia, que a gente sabe que tem uma base legal para estar falando sobre aquele assunto, mas nunca façam isso de forma cega. Tudo que eu trago aqui para o canal não é para ser uma verdade absoluta, é para promover o questionamento em vocês, para estimular vocês a pensarem sobre aquilo. Então, por favor, nunca saiam de um vídeo meu concordando por concordar, sabe? Sério, inclusive eu mesma, para fazer o roteiro dos vídeos, eu pesquiso bastante, estudo muito, converso com outras pessoas, tanto do meio quanto de fora dele, para justamente ouvir os dois lados. E nessas conversas eu estou o tempo inteiro atenta, esperando ser surpreendida por algum argumento que eu não consegui pensar sozinha. E eu acho que o tema de hoje foi o que mais mexeu comigo dessa forma. Mas enfim, voltando à questão do LGBT, QQ, I, C, A, P, F, 2, K+, eu respeito muito a intenção dos ativistas que propuseram essa nova sigla, mas eu acho que tantas letras, números, símbolos, acabam afastando a gente do nosso objetivo. Ou seja, causa justamente o efeito contrário do que eles esperavam, né? Além de que por mais que a gente continue adicionando e adicionando letras, nunca seremos capazes de contemplar toda a comunidade, porque ela tem uma infinidade de identidades, sexualidades, e sempre surge algo novo. Então não faz muito sentido isso. Ao mesmo tempo, eu entendo que o LGBT não atende a todo mundo, deixa bastante gente de fora, então é uma sigla que está sendo injusta, e talvez não faça mais sentido continuar usando ela. Aí vocês perguntam, mas então, como chamar a galera do vale? Bom, eu particularmente acho que a gente tem que usar alternativas mais inclusivas. Eu sei que existem várias outras formas de se referir à comunidade que atualmente chamamos de LGBT, eu não estou familiarizada com todas, mas se vocês quiserem, eu posso estudar e trazer aqui para o canal. A princípio, uma opção que eu uso muito e gosto muito, inclusive está lá na minha biografia do Instagram, é o termo queer, que por si só já abrange qualquer pessoa fora das normas de gênero, sexo e relacionamento. Sendo assim, até as pessoas que não estão sendo representadas nessa nova sigla, que tem 16 caracteres, estariam no queer, que tem apenas 5 letras e é muito mais fluido para falar. Bom, censurados, o tema de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, contem nos comentários o que você acha dessa história toda, porque eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Ah, antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos 3 vídeos semanais que eu trago aqui para o canal, tá? Toda segunda, quarta e sexta, às 21h. Além disso, se quiser me acompanhar mais de perto, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela. Um beijo e até o próximo vídeo.